A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela sobe os meus dedos nos teus dedos Meu nome no teu nome de mural Viu nossos olhos juntos no segredo E em silêncio dissemos separados A Clara madrugada que partiu Só ela viu teu rosto olhando as travas Por onde um automóvel se afastava E viu que a pátria estava toda em ti E ouviu-me dizer adeus Essa palavra que fez tão triste a Clara madrugada A Clara madrugada em que partiu 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 Coimbra, rio, mandeiro Do roço e nois ao luar Do roço e nois ao luar Em todas margens de sol Deixei minha alma chorar Em duas manchas de sol Deixei minha alma chorar Ai de perguntar um dia Ao vento que diz as flores Ai de perguntar um dia Ao vento que diz as flores Para saber se essa alma Esta linguagem de amor Para saber se essa alma Esta linguagem de amor Coimbra terra de encanto Fondou o mistério é o céu Coimbra terra de encanto Fondou o mistério é o céu Chegar de saudades dela Quem nunca nela viver Chegar de saudades dela Quem nunca nela viver Coimbra terra de encanto 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 Tua mora em Portugal ainda Coimbra onde uma vez Com lágrimas se fez A história dessa Inês Tão linda Coimbra das canções Tão maiga que nos pões Os nossos corações a nós Coimbra dos voltores Para nós os teus cantores A ponta dos amores estou Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Coimbra do chobal Ainda és capital Tua mora em Portugal Ainda Coimbra onde uma vez Com lágrimas se fez A história dessa Inês Tão linda Coimbra das canções Tão maiga que nos pões Os nossos corações a nós Coimbra dos voltores Para nós os teus cantores A ponta dos amores E aprende-se a dizer saudade E aprende-se a dizer saudade Tão maiga que nos pões E aprende-se a dizer saudade E aprende-se a saudade A rende-se a saudade E aprende-se a saudade E aprende-se a saudade